Há uma estratégia que o colaborador pode adotar para não se sentir tão sufocado? Tem muito a ver com a atitude pessoal. Os trabalhadores não encaram o trabalho da mesma forma. Há trabalhadores que percebem situações de stress, como o João acabou de dizer, situações de stress, mas encaram o problema como um desafio, na verdade. Tenho tanto trabalho para fazer e vou chegar a executar o meu trabalho de forma mais rápida possível, de forma mais eficaz possível, e concluir. Enquanto que outros funcionários não têm essa mesma visão. Têm uma perspectiva, uma atitude menos positiva, digamos. Tenho tanto trabalho para fazer e já estou cansado só de pensar que tenho tanto trabalho para fazer. Ou seja, isso começa a dar pequenos sinais ao cérebro de que nós não queremos realmente fazer isto. Às vezes nem dorme, não é? O fato de nós não queremos fazer isto. O cérebro já começa a ficar preguiçoso. O cérebro já não tem a mesma predisposição, mesmo a criatividade, de resolver o problema. O cérebro começa a arrastar-se. E depois começam a surgir pequenos transtornos. Ah, se calhar eu não sou pago o suficiente para fazer isso. Eu não devia estar aqui até as tantas horas a fazer isso, porque há muito que o meu horário passou. E começa a criar pequenos conflitos internos no próprio trabalhador. Mas a empresa também tem a obrigação de estar, de trabalhar na prevenção. Porque também, da mesma forma que o trabalho impacta aquilo que são todas as doenças que podem advir do trabalho, também muitas das doenças são trazidas para o trabalho. E depois, com o desenrolar no trabalho, acabam por se tornar maior. Ou seja, as empresas têm de passar a estar muito mais atentas e trabalhar numa prevenção de forma séria. Quando eu digo de forma séria, não é só dizer nós temos um departamento de recursos humanos. Eu gosto sempre de dar o exemplo dos militares, porque eu fui militar, então entendo um bocadinho melhor da situação. Nós não temos psicólogos assim como quem nas Forças Armadas. Se temos, se calhar, quatro, cinco, já estou a falar de um número exagerado. Mas quatro ou cinco psicólogos não vai chegar para as Forças Armadas inteiras, para todo o pessoal das Forças Armadas. Por exemplo, os professores. Há muitos professores que trabalham horas a mais. Mas há muitos professores que têm uma carga horária excessiva. Mas a questão é o que é que o Ministério de Educação faz. O Ministério de Educação, pelo menos uma vez ao ano, facilita consultas ou avaliações psicológicas com os professores, por exemplo, para saberem em que situação vivem, qual é a sua condição social, qual é o tipo de risco para chegar ao trabalho, etc. Quais são os riscos dos professores na sala de aula, com alunos cada vez mais violentos. Os professores não se sentem medo de trabalhar em algumas escolas. Os próprios polícias não sentem medo quando vão ao trabalho e sabem que vivem num bairro onde existe muita criminalidade. Como é que isso influencia todo o comportamento desses profissionais? Ou seja, em Cabo Verde ainda estamos numa fase muito prematura para se fazer tudo isso, mas essas conversas são importantes porque começamos a criar um certo nível de consciencialização e começar a agir efetivamente. Quer complementar? Há uma técnica? Neste caso, eu sigo o raciocínio do Hugo a dizer que nós temos que, as empresas, têm que começar a implementar um sistema de gestão de segurança, saúde e ocupacional. Quando eu falo de um sistema de gestão, é sistema de gestão mesmo, é com cabeça, tronco e membro. E repara que normalmente, desculpa, o Hugo falou aqui muito dos militares e polícia também, repara, nós temos uma legislação, que é o decreto-lei número 55, barra 99, de 6 de setembro, se a memória não me faz. E esta legislação diz, fala sobre as medidas que devem ser implementadas pelo empregador e essas medidas têm que garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores nos locais do trabalho. E dá o direito de fiscalização à inspeção geral do trabalho. Mas essa mesma lei, o decreto-lei, retira essa possibilidade de fiscalização da inspeção geral do trabalho aos, por exemplo, militares, polícia e a proteção civil. Por considerarem que os colaboradores, digamos assim, porque nós todos somos colaboradores, mesmo militares, polícias ou da proteção civil, nós não deixamos de ser colaboradores, acham que são colaboradores especiais. Mas nós poderemos encontrar em outra legislação a falar que é necessário valorizar o homem e a mulher pelo esforço do seu trabalho, ou seja, devemos valorizar todos os colaboradores. É a nossa Constituição da República que diz em um dos artigos que é necessário valorizarmos o homem e a mulher pelo esforço do seu trabalho. E o decreto-lei diz que os homens e as mulheres que trabalham, que são militares, que são polícias ou que trabalham na proteção civil, já não têm praticamente o direito à segurança e saúde no trabalho. Devemos rever isso. Em outros países, os militares têm um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. A polícia também tem um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Mesmo dentro da proteção civil, têm esse sistema montado. Tudo bem que a inspeção de trabalho não precisa fiscalizar, porque também são instituições com um certo nome a preservar. Mas, mesmo assim, deve-se dar garantia também a esses colaboradores. Gostaria de acrescentar que, se calhar, já estamos a presenciar desastres o suficiente que levam a que haja uma mudança o mais rápido possível. Mas nós não aprendemos com as nossas falhas. Aí é que está o problema. Ocorreu a erupção vulcânica. O que nós aprendemos com a erupção vulcânica? Nada. Agora temos também o incêndio na Serra Malagueta. O que nós aprendemos com isso? Espero que do resultado, do estudo que vai ser feito, traga-nos algumas informações capazes de melhorarmos o nosso sistema de segurança. Por quê? Porque, mesmo neste caso, as vítimas são colaboradores, são trabalhadores, numa certa forma de ver. E tem que se implementar medidas de segurança e saúde ocupacional também quanto a isso. Olha, veja que hoje está-se a falar muito da entrevista que foi dada, a dizer, não, é o cansaço, não é o cansaço. Então, vamos aterrar pedra, cada um para um lado e tentar fugir da responsabilidade. Eu acho que aqui é chamada a atenção a sociedade civil, no seu todo, para a importância da intervenção, para a importância desta temática. E, como já se dizia alguém, é necessário termos uma agenda nacional para a promoção do trabalho cada vez mais seguro, saudável e digno. Não somente no papel, mas na prática.